Parece até notícia repetida, mas não é. Ontem, a Petrobras anunciou um novo ajuste no preço da gasolina e o valor já chegou aos postos aqui de Linhares. Há um absurdo, né? Muito ruim para a população em geral, né? Quem precisa trabalhar com carro, tá difícil. É gasolina, é gás de cozinha subindo todo dia. A gente que depende do carro todo dia para trabalhar, eu, por exemplo, que gasto uns 200, 250 reais de gasolina todo dia, que eu viajo muito, para mim está complicado, entendeu? A gasolina só aumenta, e o salário que não aumenta? Com a alta anunciada pela Petroleira, o preço de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um aumento de mais de 7%. E olha, não é só a gasolina que está mais cara, não. O diesel também sofreu reajuste, mais de 9%. Passando de R$ 3,06 para R$ 3,34. Aqui em Linhares, já tem posto cobrando R$ 6,99 pelo litro do combustível. A explicação para os altos valores está em vários fatores, mas principalmente no valor do petróleo e do dólar. A explicação para os altos valores está no valor do petróleo e do dólar. A explicação para os altos valores está no valor do petróleo. A explicação para os altos valores está no valor do petróleo.